Música Amados irmãos, aplausos do Senhor! Vamos cantar o desejo do missionário! Senhor, tu sabes que o anelo Que é de minha alma Que é quanto o precejo em meu coração Senhor, pergunto Por que é que eu não posso Andar pelos países Neste mundo perdido? Louvém! Eu quisera ir ao canto Missionário Eu quisera, Senhor, ir a proclamar Mesmo aqueles quase mortos Sem saberem que é o Deus Eu quisera, eu quisera anunciar Mesmo aqueles quase mortos Sem saberem que é o Deus Eu quisera, eu quisera anunciar Levante a mão e diga, Senhor, faz de mim um missionário E o Espírito Santo revista cada evangelista Cada pastor Quero agradecer a Deus pela vida desses missionários Que são lançados à terra Somente tu conhece os meus problemas Louvém! O Senhor me ajudará Porque sei que é indivíduo tudo em mim Tudo em mim podes fazer Irei, Senhor, aonde me ordenares Eu quisera ir ao campo missionário Eu quisera, Senhor, ir a proclamar Mesmo aqueles quase mortos Sem saberem que é o Deus Eu quisera, eu quisera anunciar Mesmo aqueles quase mortos Sem saberem que é o Deus Eu quisera, eu quisera anunciar Eu quisera, eu quisera anunciar Levante a sua mão e diz Eis-me aqui, Senhor Vamos falar mais forte Eis-me aqui, Senhor Envia-me a mim A glória de Deus está sobre a tua vida esta noite Glorifica o nome do Senhor Música 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 Legenda Adriana Zanotto